Um, dois, três! Legal! E agora? Como que eu vou pro baile? Vamos, dois, três! AHAHAHAHAHA Tchau. Ai... Ai... E agora como que eu faço? Ah... Já sei. É... Eu acho que não, né? Mua... Não... Uff! 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 Agora estou pronto para ir para a baladinha. Uff! Vem, 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 vem! Vem, 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 vem! Passa, vai! Peraí! Isso... Deixa eu explicar. Isso não é uma flauta. Isso é uma árvore. Então, eu só mexo aqui porque a brisa para a frente, né? Então, vai ter que ser assim mesmo, né? Uff! Uff! Uff!